Boa noite, gente. Boa noite aí todos vocês que nos assistem pelo Facebook e também aqui pela TV Thalito News ao vivo. Boa noite, meus amores e minhas amoras do Face. Gente, hoje, aliás, nós estamos no mês de setembro, né? Um mês que chama atenção pela prevenção ao suicídio, que é um, inclusive, hoje me foi passado um índice alarmante. Então, eu quero deixar aqui o meu recado pra todos vocês que tem um amigo que precisa de ajuda, que tem um parente que precisa de ajuda, que às vezes precisa conversar, converse com ele, mostre que a vida é tão boa e a gente pode ter tanta alegria de viver em tantos aspectos, porque problemas todos nós temos. Então, vamos dar a mão aí, porque a prevenção contra o suicídio, eu acho que ela começa por aí, é no amor, tá? Então, é esse o recado que eu tenho que dar pra vocês. Muito amor pra essa prevenção aí. E quero aproveitar também, gente, falar, porque antes de apresentar aqui os meus convidados, eu quero falar pra vocês que, na verdade, eu vou dar aqui a minha nota de repúdio ao que aconteceu com a doutora Valéria Lúcia dos Santos, lá no Rio de Janeiro. A advogada que foi humilhada, foi algemada, arrastada por policiais, amando de uma juíza leiga, né? O que é uma juíza leiga? Ela é advogada, ela é conciliadora, ela não é uma juíza de direito. Mesmo que fosse uma juíza de direito, teria que respeitar as prerrogativas dessa profissional que não foi respeitada, né? Então, fica aqui o meu repúdio a toda e qualquer, a todo e qualquer ato de violência, seja contra advogado, seja contra qualquer uma pessoa, mas o que eu quero dizer, além do meu repúdio, é só uma coisinha, é que eu tenho orgulho dessa advogada, da doutora Valéria. Eu sou doutora Valéria e eu espero que todos vocês que estão nos assistindo, sejam doutora Valéria também, porque essa mulher, mesmo algemada, mesmo humilhada, ela foi guerreira e ela não recuou. Ela fez a defesa, tentou fazer a defesa de todas as formas, mesmo sendo humilhada daquele jeito. Então, doutora Valéria, você me representa e eu tenho certeza que representa todas as mulheres desse Brasil, viu? Um grande beijo para essa mulher maravilhosa. Bom, eu quero também dar um recado, que eu não posso esquecer, né? Ilka Putinatti, nossa amiga querida, ela está organizando a Festa Fantasia lá no Clube Recreativo, que vai ser no sábado. Aliás, todos os eventos que a Ilka organiza são eventos maravilhosos. Eu estarei na Festa Fantasia, tenho certeza que a festa será maravilhosa. E quem quiser convite, gente, é só chamar no Face, nós indicamos e também tem lá na Rua 7 de Setembro, eu vou passar aqui rapidinho o número, porque eu esqueci de marcar, só um minutinho, aí o Ilka me passou hoje. Olha, o endereço, quem quiser convite, pode pegar lá no Rua 7 de Setembro, 272, no Centro de Guarulhos, e o telefone é 2408-8326. É o Baile à Fantasia. Maravilhoso, gente, espero vocês lá. Bom, agora eu vou apresentar essas duas figuras maravilhosas que estão aqui. doutor Mauro, ele é tabelião de notas da Comarca de Guarulhos, é ex-oficial de registro civil das pessoas naturais e tabelião de notas do município de Vargem, em São Paulo, graduado em Direito, especialista em Direito Público e em Direito Civil, Negocial e Imobiliário. Estamos muito bem representados pelo segundo cartório. Obrigado, boa noite a todos, agradeço o convite, doutora, muito obrigado. Eu é que agradeço a sua presença. Estamos também aqui com o Luiz Fernando Rezende dos Santos, escrevente no segundo tabelião de notas da Comarca, no mesmo, desde 1994, é graduada em Direito pela FIG, grande FIG Unimesp, e é especialista em Direito de Família e em Direito Imobiliário. Muito boa noite, é um prazer te receber também. Boa noite, muito obrigado pelo convite. Gente, é isso, olha, na verdade, cartório, meus colegas, porque todos dois são colegas, né, cartório, eu acho que é um serviço, conforme eu estava falando com vocês, é um serviço de utilidade pública, e muita gente confunde qual cartório faz o quê. Então, eu queria começar por você, doutor Mauro, e que você explicasse quantos cartórios nós temos na cidade, e de preferência o que faz cada um. Sim, com certeza. Aqui em Guarulhos existem 10 cartórios. 10. Isso, são 4 tabeliães de notas, 2 de protesto, 2 de registro de imóveis, que em Guarulhos acumulam a função de registro de títulos e documentos de pessoas jurídicas, e mais 2 de registro civil. O que cada um faz? Então, vamos começar pelo cartório de registro civil, que é mais usual na vida de todos os cidadãos, todo mundo passa pelo cartório de registro civil. Eventualmente, alguém passa pelo de protesto na vida, ou de registro de imóveis, nem todo mundo, de notas também não, mas no registro civil, todo mundo nasce, bastante gente casa, e infelizmente todo mundo falece um dia. O então registro civil, ele é responsável pelos atos de nascimento, casamento e óbito, basicamente. Aqui no estado de São Paulo, eles acumulam também a função de reconhecimento de firmas, autenticação de cópias e procurações. Além desses de registro civil, existem os tabeliões de protesto, onde se faz o protesto de títulos que não foram pagos. Então, são cheques devolvidos, duplicatas, inclusive protesto de contratos, dívidas públicas, também são objeto agora de protesto, quando estão já inscritas em dívida ativa. Esses são, então, os cartórios de protesto. O registro de imóveis, ele é responsável pelo acervo histórico dos imóveis da cidade. Então, cada imóvel da cidade, os imóveis regularizados, eles têm uma matrícula, e essa matrícula, quem tutela o registro dessa matrícula são os cartórios de registro de imóveis. Todos os atos referentes a um imóvel estão nessa matrícula, feitos pelos cartórios de registro de imóveis, que aqui acumulam a função de títulos e documentos, ou seja, notificações extrajudiciais, registros de contratos mais simples, que não envolvam imóveis, são feitos no cartório de registro de títulos e documentos, e o registro de pessoas jurídicas são sociedades ou atividades que não são registradas na junta comercial. Então, elas são registradas no cartório de registro de pessoas jurídicas. E aqui, então, como eu mencionei, em Guarulhos, são acumulados nos dois registros de imóveis. E os tabelhões de notas, que aqui são quatro, nós fazemos o reconhecimento de firma, autenticação de cópia, todos os tipos de procurações públicas, todos os tipos de escrituras públicas, seja de compra e venda de imóvel, doação de imóvel. Desde 2007, com a desjudicialização, a gente faz também as escrituras de divórcio, inventário, que foi um trâmite mais célebre do que o que é feito no fórum, no processo judicial. E aí nós temos também um instrumento e tem crescido bastante a utilização, que é a ata notarial, que ela comprova fatos, né? Hoje é um meio de prova, feito típico, previsto já no Código de Processo Civil, no novo Código de Processo Civil, previu tipicamente a ata notarial como um meio de prova, onde o tabelião ou seus prepostos escreventes constatam fatos para que sejam utilizados como prova em processos judiciais eventualmente. Inclusive, a ata notarial é um dos documentos obrigatórios no trâmite do procedimento do usucapião administrativo. É o principal documento inicial, que vai ser ele que vai dar início ao procedimento, que depois vai ser apresentado no cartório de registro de imóveis, que faz a tramitação do procedimento. Eu acho que, olha, tantos serviços no segundo cartório e os demais também. Eu não sei se vocês podem fazer publicidade, nós até estávamos tentando falar ali, acabamos mudando de assunto. Eu não sei se vocês podem fazer publicidade, mas eu acho que teria que ter. Eu não vejo quase propaganda de cartório. Quer dizer, eu não vejo propaganda de cartório. Vocês não podem fazer? Não. Não tem a possibilidade de se fazer publicidade do cartório, né? O que se faz? As associações, que é o colégio notarial, ele faz em redes sociais bastante postagem do tipo de serviço que faz. E nós também, nós temos as nossas redes sociais, mas não são de cunho publicitário, sim esclarecimentos. Então, os nossos postos são... Informativos, né? Para reconhecer firma, os documentos necessários são os seguintes. Então, são informes publicitários, né? Para que a população tenha acesso e conhecimento sobre o que cada cartório faz. Então, por que eu digo que eu acho importante? Porque muitas pessoas confundem, né? Não sabem se vão fazer uma ata notarial no cartório de notas ou lá de registro, né? Então, fica uma situação muito delicada. Eu acho, eu acredito que tinha que ter... A advocacia também nos proíbe de fazer publicidade, mas eu acho que a publicidade é a alma do negócio. Eu acho que nós devíamos começar a pensar em rever isso. Bom, advogado e cartórios, sejam eles quais forem, né? Nós não vivemos... Nós sempre estamos entrelaçados, né? Sim. Porque não tem como... O principal cliente do cartório é o advogado. Lógico, a sociedade civil também, mas o advogado, quase 80%, aquele que milita na justiça extrajudicial em cartórios, vai usar basicamente todo esse serviço. Outro serviço também que o cartório de notas faz é a União Estável. União Estável e uma afetiva, que é bastante procurada aqui na cidade. Tem também a separação, o divórcio, o doutor falou. Apostilamento de Aia, que desde o ano passado também deu uma desafogada nos... Apostilamento de Aia. É para validar os documentos internacionalmente. Então, às vezes a pessoa vai viajar para o exterior, vai fazer uma pós-graduação fora, vai trabalhar e precisa validar alguns documentos. Antigamente, esse serviço era feito no consulado, agora é feito em cartórios. Poxa, que legal! É uma... Eu acredito que... Quanto tempo faz que vocês fazem isso? Tem um ano, né, doutor? Então, é um trabalho bem novo. O Brasil foi signatário dessa Convenção de Aia em 2014, e aí até entrar em vigor e ter validade. Teve um estudo prévio antes, como que entraria, quem seriam as autoridades. E ficou acordado que no Brasil são os cartórios, que agora fazem o apostilamento. Em Guarulhos nós começamos em 2016. O início primeiro foi na capital, e depois veio para as comargas fora da capital, né? E aí nós já nos habilitamos naquela época, né? E também é um serviço que tem crescido bastante. Porque é muito comum as pessoas... Sim, sim. Outro serviço também bem utilizado por advogados é a carta de sentença extrajudicial. Exatamente. A carta de sentença extrajudicial. Isso. Tá, então, ou seja, advogado está sempre dentro de cartórios. Sim. E mesmo quando é judicial, né? Você às vezes manda registrar uma matrícula, você vai utilizar de todo jeito, você vai utilizar cartório. Então...